E aí família, tudo verde com vocês? Fim de jogo entre Flamengo e Palmeiras, um jogo sem gols lá no Maracanã, tem muita coisa pra gente falar, fazer análise do jogo, fazer análise do que o Gabigol falou aí no final do jogo e tal, então fiquem comigo até o final aí que tem muita coisa, belezinha? Gente, só uma novidade aqui pra vocês, sabiam que vocês podem antecipar até 5 anos do FGTS de vocês? Isso mesmo, a Mais Ágil vai te ajudar, chama o pessoal da Mais Ágil lá, já recebi relatos de pessoas aqui me agradecendo por ter conseguido antecipar esse dinheirinho lá que tava guardado, que não sabia que podia utilizar, você pode pagar uma conta, fazer uma viagem, o dinheiro é seu, faça o que você quiser com ele, a Mais Ágil vai te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, belezinha? Então vamos lá falar desse jogo aí entre Flamengo e Palmeiras, né? Um jogo muito grande, um jogo muito gostoso de assistir, um jogo que foi bom tanto pro Palmeiras quanto pro Flamengo. É lógico que o Palmeiras jogando fora de casa, eu sei que é uma rodada antecipada, mas o Palmeiras jogando fora de casa e fazendo um ponto, tá bom, só não tá tão bom porque a gente ainda não conseguiu 3 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Então acho que isso acaba levando um pouquinho em consideração, mas a gente vai falar sobre isso, o que que falta pro Palmeiras vencer uma partida. Mas assim, por todo o contexto do jogo, não teve torcida do Palmeiras, teve só torcida do Flamengo, apesar de que eu acho que o vento atrapalhou a torcida do Flamengo, porque eu mal escutei a torcida do Flamengo cantar, né? Aquilo lá que vocês já sabem. Enfim, por não ter tido torcida, por ter sido um jogo difícil, o Flamengo tem um elenco bom, a gente zoa e tudo, a gente tira casquinha, mas nós temos que ser verdadeiros aqui, né? Não dá pra ser totalmente clubista. Como eu falei, no primeiro tempo, gostoso esse tiro, o Palmeiras teve boas oportunidades, o Flamengo também teve, quase que o Gabigol abriu o placar, né? Mas estava impedido, assustou um pouquinho ali, talvez se aquele gol não tivesse impedido, o Flamengo tivesse feito, seria um jogo totalmente diferente, mas ainda bem que estava impedido, né? E não foi gol aí do Flamengo, mas também teve o Veiga assustando, o próprio Dudu também que quase fez, depois teve uma bola do Arrascaeta na trave, quem mais? Teve duas bolas do Arrascaeta na trave e pra finalizar o primeiro tempo, os 47 minutos, quase que o Danilo fez um gol ali dentro da área, a bola sobrou pra ele, mas o primeiro tempo foi muito melhor pro Palmeiras do que no segundo. Até o Palmeiras teve um pouquinho pouca coisa a mais de posse de bola que o Flamengo, vou falar da declaração do Gabigol no final, calma aí. Agora no segundo tempo, gente, sendo bem sincera pra vocês, eu vi um jogo de jogadores do Palmeiras cansados, né? O que restava pro Palmeiras naquele momento era defender, o Flamengo teve algumas oportunidades, acho que mais clara assim, que inclusive teve o Everton fazendo uma grande defesa, foi aos 40 minutos só, mas eu senti que o Palmeiras no segundo tempo cansou, e aí o restou pro Palmeiras apenas defender. Teve algumas substituições, ele tentou a opção com o Verón, que tem um pouquinho mais de velocidade, né? Tirou o Scarpa, entrou o Breno, saiu o Dudu, porque o Breno, né, tem aquele negócio que é o dono do Maracanã, por ter ganhado uma Libertadores ali no Maracanã, eu acho que o Abel apostou nisso. Entrou o Jailson também e o Navarro, e saiu o Veiga e o Rony. Como eu falei, foi um jogo gostoso de assistir, tanto o Flamengo teve boas opções, como o Palmeiras também, né? Foi um jogo sem gols pra infelicidade do futebol, porque eu acho que merecia pelo menos um gol de cada lado, é lógico que eu queria que o Palmeiras vencesse, mas eu acho que merecia sim. Agora, o que falta realmente pro Palmeiras começar a vencer nesse Campeonato Brasileiro, porque aí a parte que preocupa é peças de reposições, gente. Como eu falei, o segundo tempo do Palmeiras vive um Palmeiras cansado, e aí que entra a parte de você olhar pro banco e você ver um cara na mesma qualidade do Dudu, na mesma qualidade do Veiga. Eu quero falar também da partida muito boa que o Marcos Rocha, o Murilo e o Piqueires fez, porque todos eles foram bem acionados, marcaram muito bem, fizeram uma defesa muito boa ali, pra que a bola não chegasse muitas vezes ao Everton, então não tem o que reclamar. Mas no ataque do Palmeiras ali, aquela parte do gol, de faltar o gol, de realmente ter um centroavante, de um ataque forte, a gente olha pro banco e a gente vê poucas opções. É por isso que eu falei e repito que o Palmeiras precisava ter se mexido no mercado, precisava trazer algumas contratações. Pra finalizar esse pós-jogo, eu queria falar da declaração do Gabigol, que disse o seguinte, fomos melhores que eles em todos os momentos. E além de tudo, reclamam muito da arbitragem. Aí o Gabigol acordou, né? Ó, Gabigol, eu defendo as cores do Palmeiras, é lógico, eu não preciso realmente ficar aqui puxando o saco do Flamengo, não, mas usando a sinceridade, vocês não foram melhores que a gente em todos os momentos. Um primeiro tempo muito equilibrado, talvez um segundo o Palmeiras defendeu um pouquinho mais, mas nada que podemos falar aqui, chegar no pós-jogo e falar, nossa, o Flamengo deu um show de bola no Palmeiras. Não, isso não aconteceu. Não sei se eles sentiram muito por ter lá, acho que 70 mil torcedores, né? Enfim, achando que era uma final de campeonato, mas, inclusive, eu vi o Flamengo falando, o Flamengo precisa vencer o Palmeiras pra gente se vingar. Esquece, Flamengo, esquece. Só vão se vingar do Palmeiras caso vocês ganhem uma Libertadores em cima da gente, tá? Ganhar do Palmeiras vai ser gostoso pra vocês, legal, vocês vão zoar e tudo mais, mas a vingança não vai acontecer, não, em um jogo de disputa de três pontos. Ah, esquece, tá? Não me venha com palhaçada, não, ok? Porque eu, como torcedora do Palmeiras, se o Flamengo ganha uma final em cima da gente, eu só ia recuperar desse feito aí o dia que o Palmeiras ganhasse uma final em cima de vocês também, entendeu? Então, vão parar de passar vergonha. Mas é lógico que se vocês ganhassem da gente, pra vocês, aliviaria um pouco mais, tá bom? Só que a declaração do Gabigol aqui dá a entender o quanto ele é cego e clubista e não sabe, mal sabe, joga futebol, sabe fazer gols, mas não sabe enxergar uma partida ali dentro de campo, porque ele falar que o Flamengo foi melhor em todos os momentos, ele está mentindo e também reclamar da arbitragem, tá? Porque eu reclamei da arbitragem, mas eu achei porque a arbitragem deu poucos cartões amarelos pro Flamengo, eu achei que o Flamengo bateu demais em alguns jogadores do Palmeiras e tudo mais, mas nada que a arbitragem, e eu reclamo muito da arbitragem, mas nada que a arbitragem interferisse no placar do jogo hoje. Então, não venha chorar não, Gabigol, ok? Foi um placar injusto, porque eu acho que pelo menos um dos dois times ali mereciam ter feito gol, mas não venha me falar que a arbitragem interferiu em nada, porque não interferiu em bosta nenhuma, ok? Vamos parar de clubismo? Fechou? Então é isso, deixa o comentário de vocês aí, que vocês acharam dessa partida entre Flamengo e Palmeiras, uma sequência difícil do Palmeiras, agora o Palmeiras pega o Corinthians lá na Arena Barueri, e vamos que vamos pra gente conseguir aí esses três pontos, né? Porque é em casa o jogo, vai ter só a torcida do Palmeiras, o jogo não vai ser no Allianz Parque, mas é em casa, porque vai ter só a nossa torcida. Deixe seu comentário, o que você achou de tudo isso. Tamo junto, vejo vocês com mais informações do Palmeiras assim que tiveram. Um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra.